Pessoal, no vídeo anterior eu disse que ia falar para vocês quanto que ficou para fazer a escavação do buraco dessa piscina. Lembrando que é uma piscina no tamanho 3x5x1,40 de profundidade. Só que a escavação não foi preciso de ser de 1,40m, tá? Porque ela está num lugar desnivelado, então foi 80cm só de escavação. E muita gente tem essa dúvida aí, quanto pagar para uma pessoa fazer a escavação? Olha, ficou R$500,00 para fazer essa escavação aí, foi o Regis que furou para mim. Só que teve um problema, olha, no lugar dessa viga aí que eu estou quebrando, ele não quis fazer o serviço, não quis quebrar a viga. Então foi R$500,00, mas teria o custo para derrubar essa viga aí também. Só que eu mesmo derrubei e ficou por isso aí, tá? Para quem queria saber quanto que ficou a escavação da piscina, 3x5x1,40 de profundidade. Só que foi só cerca de 80cm que a gente furou, tá? Então, R$500,00. 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 In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Come on... Come on! Come on! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto